Boa filosofia, sempre procure ajudar um amigo em necessidade, tenha confiança em si mesmo, seja corajoso, mas lembre-se que é normal sentir medo algumas vezes, beije muito, não dê tanta importância a teu peso, pois é somente um número, conheça novas pessoas mesmo que elas pareçam ser diferentes de você, permaneça calmo, mesmo quando isso parecer um tanto impossível, tire um cochilo se precisar, tenha um ótimo senso de humor e ria sempre, ame seus amigos, não importa que eles sejam, quem eles sejam, não desperdice comida, por favor, ocasionalmente arrisque-se, relaxe, até mesmo naqueles dias estressantes, tente se divertir um pouco todos os dias, e é importante não, não importam as circunstâncias, trabalhar em equipe, rir de uma piada com amigos e vizinhos, e apaixonar-se por alguém especial, hum, como é bom, diga eu te amo frequentemente, expresse-se criativamente, esteja sempre aberto a surpresas, compartilhe com um amigo, lembre-se do dia do popular, boas coisas acontecem a boas pessoas, sempre haverá alguém que te ame mais do que tu possas imaginar, exercite-se um pouco a cada dia, viva a altura do teu nome, agarre-se aos bons amigos, eles são raros, e lembre-se que este amigo que está pensando em você, está falando agora, deseja ótima semana.